Muito obrigado, Sr. Presidente, de algumas bancadas, Sr. Primeiro-Ministro, saúdo bem como a todo o Governo. Sr. Primeiro-Ministro, não é como comediante que chega a este plenário, mas podia ser. Porque quem o ouvisse agora, braços estendidos, a dizer é por isto que estamos a fazer tanto por Portugal, quando sabemos que estamos cada vez mais na cauda da Europa, seria pelo menos para rir. Mas vamos ao que interessa. Como é que chega ao Sr. Primeiro-Ministro este Orçamento de Estado? Chega com um veto do Sr. Presidente da República, mais um em não sei quantos. E não chega por um veto qualquer. Diz o Sr. Presidente da República que é falta de transparência. Onde é que nós já vimos a falta de transparência do Partido Socialista? É que diz o Sr. Presidente da República que o Sr. Presidente... Oh, eu sei que é incómodo, mas há uma oposição, pelo menos, que é sério. Eu sei que é incómodo, mas tem que ouvir, pelo menos, que há uma oposição que é sério. Há uma oposição que é sério. E diz o Sr. Presidente da República que não acautelam a transparência do processo, que não nos dizem por quanto é que vai ser vendido, que não nos dizem se vamos receber ou não o dinheiro. E os portugueses que estão em casa perguntam assim, que diabo? Pusemos 3,2 mil milhões na TAP e o Sr. Presidente nem nos consegue dizer por quanto é que vamos vender a TAP. E, portanto, chega muito mal a este debate. Mas chega também mal quando diz aqui que estamos muito bem e a convergir. Eu vou-lhe ler. Vai reconhecer as palavras que não são minhas. Em 2020 éramos o 15º país da União Europeia em PIB per capita em poder de compra. Sublimo. São palavras minhas. Depois eu distribuo para vocês lerem um bocadinho uma vez por dia. Em 2020 éramos o 15º em poder de compra da União Europeia com 85% da média da União Europeia. Em 2022 éramos o 21º ou o 22º se considerarmos a Roménia com 77% da média da União Europeia. Pior que nós. Só a Letónia, a Croácia, a Grécia e a Bulgária. Oh, Sr. Presidente, tenha vergonha. Tenha vergonha de nos pôr atrás de países que há uns anos nem linha de comboio tinham. E, portanto, os senhores a única coisa que conseguiram foi isto. Foi isto. E vêm aqui. E vêm aqui dizer que estamos a convergir. Mas estamos a convergir com quem? Mas estamos a convergir com quem? Com os camarões. Com o azarbeijão. Estamos a convergir com quem? Com o Botsuana. É com isso que estamos a convergir. É que eu queria convergir com a Alemanha. Com a França. Com a Itália. Agora, o Sr. Primeiro-Ministro parece querer convergir com a Índia, com o Bangladesh, com o Moçambique e com os camarões. Essa é que é a diferença. Essa é que é a diferença. Sr. Primeiro-Ministro, eu ouvi o dizer aqui de cima. E é por isso que temos um orçamento que não aumenta os impostos. Eu olhei para cima e pensei, Mãe do Céu. Mãe do Céu. É que nem a quarta aparição de Fátima lhe perdoará uma mentira destas. É que Nossa Senhora já veio várias vezes a Portugal. Mas ela própria vai dizendo, não me então. Não me então. E o Sr. Primeiro-Ministro, que não é religioso, penso eu, mas sabe que Nossa Senhora disse, não mentirás. E o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui cada ano a mentir mais, e mais, e mais, e mais. E ela, eu penso... E eu, o Sr. Primeiro-Ministro, eu a sério, a sério, a sério... Peço silêncio, por favor, peço silêncio para que o orador possa exprimir-se. Faça favor de perseguir-se, deputado. Eu sei, Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que, no momento em que estamos, o Sr. Primeiro-Ministro não pode prometer muito. Mas eu acho que não faltar à verdade não era mau. E, portanto, dizer aos portugueses, que diabo... Pá, eu não tive margem. Tive que dizer-vos que dava com uma mão uma parte do IRS e tirei com as duas mãos o resto. E as pessoas aí compreendiam. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu já não trago nada para o Orçamento do Estado, venho de bolsas vazios. Sabe porquê? Porque eu sei que sempre onde está o Governo é para começar a sacar-nos alguma coisa. Já venho assim, ó. Já não venho com nada. Já não venho com nada. Vêm vazios todos. É que, ó Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro diz que descemos o IRS, certo? E o ISP? E o IUC, Sr. Primeiro-Ministro, 25 euros cada ano. 25 euros em 4 anos. Para quem paga 25 euros de IUC é 400% de aumento. Que diabo! Quer dizer às pessoas que já não têm dinheiro para renovar a frota automóvel. Que vão pagar mais 400% de imposto de automóvel. E diz assim, ah, ah, oi, São Geração Jovem. Causas ambientais. Causas ambientais. Quer dizer, eles pensam assim, os políticos vão de avião para as cimeiras ambientais no Egipto e por toda a Europa. E nós temos carros velhos e pagamos o IUC. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. E os senhores andam de avião. E os senhores andam de avião. E os senhores andam de avião. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, este Governo é assim. O tabaco aumenta, o álcool aumenta, o IUC aumenta, o IVA zero acaba, o ISP aumenta. É aquela história que nós já sabemos, não é? É carga fiscal, desce para quem come mais, para quem bebe, para quem fuma, só não desce para quem... e ainda não se lembraram disso. Ainda vão aos preservativos até ao final do ano. Tenho a certeza que o Sr. Fernando Medina, o Sr. Ministro Fernando Medina, ainda não se lembrou disso. Para o ano, é os preservativos que aumentam. E aí é completo. É quem come, quem bebe, quem fuma. É tudo. Para o ano, é tudo. Só falta isto. Ao Sr. Primeiro-Ministro. E portanto, eu acho que vira um debate do Orçamento do Estado e dizer assim. Vamos aos seus Estados do Partido Socialista. Seus Estados do Partido Socialista. Eu compreendo, eu compreendo, eu compreendo, eu compreendo o incómodo e eu sei que é difícil estar perante um Governo que prometeu baixar, baixar, baixar e não tem feito outra coisa se não aumentar, aumentar, aumentar. Mas têm uma solução. Mandem-no abaixo, mandem-no para casa e dêem um Governo como deve ser a Portugal. Nós estamos prontos para isso. Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe se não põe a mão na consciência quando diz que os pensionistas vão ter um aumento. Os pensionistas vão de facto ter um aumento este ano. Mas é que nos últimos dois anos, em média, perderam 330 euros. 330 euros foi o que a pensão média em Portugal diminuiu em poder de compra. E por isso agora dizem, vão ter mais 51 ou 52. E portanto a verdade é esta. Quem te está a ouvir e tem que escolher a depor medicamentos na mesa ou alimentação, sabe bem o que é que estou a dizer? Sabe que qualquer aumento que os senhores estejam a dizer que vai haver para o Orçamento 24 não compensa o que eles perderam em 21 e em 22. E portanto o senhor faz sempre o mesmo truque, que é primeiro tirar, tirar, tirar e depois dar uma migalha e dizer, nós estamos a dar qualquer coisa. Este Orçamento é a maior vigarice fiscal do nosso tempo. E essa é a verdade que o Sr. Primeiro-Ministro não quer aceitar, mas que nós temos que reconhecer. Sr. Primeiro-Ministro, estamos num momento de crise no mundo inteiro. A nossa segurança está ameaçada porque os senhores permitiram que entrasse em Portugal toda a gente que queria entrar. E conseguimos até ter o bónus, do tipo que matou duas pessoas na Bélgica, ter estado na Guarda, na Covilhã, em Castelo Branco e a passear-se por Portugal. Ainda bem que temos um Governo que controla tão bem as fronteiras. E Sr. Primeiro-Ministro, o Orçamento para a Segurança Interna vai diminuir 6,7%. 6,7%. Num ano em que o mundo inteiro está em turbulência, em que terroristas andam pela Europa toda e que cá entraram e andam de qualquer maneira, os senhores diminuem o Orçamento para a Segurança Interna. Nós tínhamos dito que era um bordel, mas isto é mais que isso. Isto é o bar aberto da Europa. É o bar aberto em que entra quem quer, cada um faz o que quer, cada um paga se quiser e no fim, no fim, pagarão sempre os mesmos. Pagará o povo português e pagarão os contribuintes portugueses. No fim será sempre o mesmo. Sr. Primeiro-Ministro, termino com a saúde. A saúde que o devia envergonhar neste debate do Orçamento do Estado. Há e tal mais um milhão de consultas. Há e tal mais um milhão de dados cirúrgicos. Há e tal mais um milhão de recibos. Há e tal mais um milhão de... E quem está aí em casa deve pensar, caramba, com esta conversa toda, porquê é que o meu centro de saúde está fechado? Caramba, com esta conversa toda, como é que as urgências do meu hospital são fechadas? E eu vou-lhe dar uma novidade, Sr. Primeiro-Ministro, ainda bem que o Orçamento do Estado é hoje. Porque hoje estão encerradas, ainda bem que está aqui o Sr. Ministro da Saúde, estão encerradas as urgências de ginecologia obstetrícia, maternidade em Braga, em Santarém, em Vila Franca de Xira, no Hospital Garcia Horta e no Santa Maria. É um bom dia para estar aqui. Sabe porquê? Porque enquanto este Sr. Ministro que tem aqui vai destruindo as denunciações com os médicos, cada serviço de saúde deste país tem as portas encerradas. E o Sr. diz, mais um milhão, mais dois milhões, mais dez milhões. O Sr. ainda não percebeu que o problema não é um milhão, nem dois milhões, nem cinco milhões. O problema é a sua incompetência para gerir o Serviço Nacional de Saúde. É esse o problema. Palavras do Presidente da Associação Portuguesa de Gestores Hospitalares. Não há nenhuma solução neste Orçamento de Estado para a Saúde. Srs. Deputados do Partido Socialista, muitos de vocês de terras onde o centro de saúde está fechado, terras onde o hospital não abre portas ao domingo e à segunda-feira, não é sério. Muitos de vocês de terras onde os hospitais estão fechados ao domingo, ao sábado e às urgências. Ponham a mão na consciência. As oportunidades da história vêm uma vez e não muitas mais. Este Governo que está perante nós e que está perante este Parlamento tem dado à saúde o maior descalabro dos últimos anos. E os senhores, se votarem este Orçamento de Estado, não serão nada mais nem nada menos do que cúmplices desta situação. Termino, Sr. Presidente. Termino mesmo, Sr. Presidente, quase todas as bancadas. Termino mesmo com uma situação... Srs. Deputado, Sr. Deputado, tem de terminar e faça favor... Vou terminar. Tente terminar. Vou terminar. Faz favor. Se puder terminar, eu não quero terminar você, penso eu. Cito e termino citando o deputado Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista. Era possível fazer diferente neste Orçamento. Sr. Primeiro-Ministro, era mesmo possível fazer tão diferente. Muito obrigado. Srs. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado.